Alan Moore e Dave Gibbons criaram em 1986 a série em quadrinhos Watchmen, uma HQ revolucionária para sua época e que até hoje vem influenciando muita coisa. A HQ não tem o protagonista, mas tem uma linha que movimenta toda a trama. Essa linha é o assassinato de um antigo vigilante e quem conduz a investigação é o personagem com mais habilidades de detetive. Baseado nos personagens de Steve Ditko, o Mr. A e o Questão, surge o Rorschach. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois. E agora o Nerd All Stars tem um clube de membros, então se você quiser participar e se tornar um membro do canal pra ganhar algumas recompensas exclusivas, como por exemplo assistir aos vídeos aqui Um Dia Antes de Todo Mundo, dá uma olhada no botão Seja Membro aqui embaixo. E agora sim, vamos pra origem. Walter Joseph Kovacs nasceu em 1940, filho de uma prostituta chamada Sylvia Joanna Glick, ou Sylvia Kovacs, e de um pai desconhecido, referenciado de forma aleatória como Charlie. Desde criança, Walter convivia com uma mãe violenta que o tratava como retardado, principalmente quando Walter atrapalhava os negócios da mãe. Walter sofria abusos tanto físicos como psicológicos dela, dizendo que era um merdinha e tinha que ter sido abortado. Então, a partir daí, uma grande raiva reprimida começou a surgir. Com 10 anos, enquanto ia fazer compras pra sua mãe, Walter foi atacado por dois garotos mais velhos que o maltratavam pela fama de Sylvia. Sem segurar mais a sua raiva, Walter pega o cigarro de um deles e queima o olho do valentão, que fica parcialmente cego, e pula mordendo o rosto do outro até arrancar um pedaço da pele. As pessoas em volta o seguraram o culpando, como se ele fosse um cão raivoso. Com isso, o serviço social investiga a casa de Walter e, pelas condições que vivia, foi mandado pra uma espécie de reformatório, chamado Lar Lillian Charlton, pra crianças problemáticas. Onde o garoto fica até 1956, quando foi considerado capaz novamente de voltar a conviver em sociedade. Nesse mesmo ano, ele recebe a notícia que a sua mãe foi assassinada pelo seu gigolô, e o único comentário de Walter sobre o assunto foi... ótimo. Com 16 anos, ele deixa o reformatório e consegue um trabalho na indústria da confecção. Um trabalho que ele considerava desagradável, porque tinha que manusear roupas femininas. Em 1962, ele recebe um pedido especial de uma cliente rica. Um vestido feito de um tecido especial, criado pelo próprio Dr. Manhattan. O material era feito de um fluido viscoso entre duas camadas de látex, que se ajustavam e se movimentavam dependendo do calor e da pressão do corpo. Mas a mulher não o quis, dizendo que era feio. Só que pra Walter, aquele material preto e branco se movendo, mudando de forma sem nunca se misturar em cinza, era perfeito pra ele. Walter levou aquilo pra casa, desfez a forma de um vestido feminino e guardou aquele material. Então, dois anos depois, ele lê num jornal a notícia de uma jovem assassinada, esfaqueada próximo da sua casa, enquanto 38 vizinhos assistiram de suas janelas por praticamente 30 minutos, e nenhum deles chamou a polícia. A jovem era Kitty Genovese, a mulher que tinha encomendado e não gostou daquele vestido. Essa história da Kitty Genovese é real, existiu no mundo real. Uma mulher estuprada, torturada e atacada, enquanto 38 pessoas de um prédio só assistiram como se fosse um espetáculo. Isso fez Walter sentir nojo e ver como a humanidade era podre. Isso o fez querer se afastar cada vez mais do ser humano. Ele próprio sentia nojo de ser um, então, quando chegou na sua casa, pegou aquele tecido que a mulher tinha descartado e fez um rosto que pudesse tolerar olhar no espelho. A partir daí, usando a máscara, ele decide caçar a podridão da cidade, se batizando como Rorschach. Mas ele ainda era ingênuo. Segundo ele próprio, era muito mole porque deixava os criminosos vivos. Ele apenas fingia ser Rorschach, mas era só Walter com uma máscara. Em 1965, ele passou a trabalhar ao lado do Coruja, enfrentando a criminalidade do submundo. Mas enquanto o Coruja era um vigilante bonzinho, Rorschach ia ficando cada vez mais amargo. Em 1966, ele conhece os outros mascarados e o único admirável aos seus olhos era o comediante. O único que entendia de verdade a podridão do mundo, das pessoas e da sociedade. Walter ainda era só um vigilante, que via o mundo como certo ou errado, mas ainda assim, não era incontrolável. Até que em 1975, acontece o sequestro de uma garotinha de 6 anos, Blair Rorsch. Os criminosos acharam que pelo sobrenome, ela tinha ligação com as indústrias farmacêuticas Rorsch, mas isso foi um erro. O seu pai era motorista de ônibus, sem dinheiro. Walter passou a investigar o caso, e uma dica o levou até uma confecção abandonada no Brooklyn. Numa noite, ele entra, vê dois cães de guarda lutando por um resto de osso, então nem deram atenção quando ele apareceu. Dentro do local, ele encontra restos de roupa da garotinha, além de várias facas e facões, instrumentos de corte como de um açougueiro, e numa mesa, marcas feitas há pouco tempo. É nesse momento que Walter percebe que os ossos que os cachorros mordiam eram ossos humanos, eram os restos da garotinha. A partir daí, Walter fechou os olhos se lamentando, e quem os abriu em seguida foi o Rorschach. Essa foi a chave, o limite. O Rorschach pega um dos facões e mata os cachorros abrindo a sua cabeça ao meio. E quando o dono do local, o assassino, surge, sem dizer uma palavra, Rorschach joga o cadáver dos cachorros no homem, o espanca, o tortura, e o prende dentro do lugar enquanto joga a querosene. O homem implora para que o solte, enquanto o Rorschach acendia um fósforo. Do outro lado da rua, ele ficou vendo aquilo queimar por uma hora, assistindo como se fosse um espetáculo. Rorschach se sentiu limpo, e olhando para o céu através da fumaça cheia de gordura humana, nesse momento, ele viu que Deus não estava lá. Só tinha a escuridão fria e sufocante. Ele estava sozinho. Foi nesse momento que Rorschach olhou para o abismo, e o abismo olhou para ele de volta. E assim, ele se tornou um monstro. Em 1977, os policiais iniciaram uma greve contra a atuação dos vigilantes, e foi isso que acabou gerando a Lei Keen, que proibiu a atuação dos mascarados. Mas nesse período, o Rorschach fez várias declarações inflamadas contra os grevistas, algo que eles nunca esqueceram. A partir daí, mesmo com a proibição, o Rorschach continuou atuando agora contra o crime e contra a polícia. Ainda no mesmo ano, ele passa a escrever as suas ações num diário, primeiro digitando numa máquina de escrever. E quando ocorre um grande blackout em Nova York, ele confirma a podridão da sociedade quando eles começam a saquear lojas e atacar uns aos outros. com as luzes apagadas, as pessoas se transformam nos monstros que tanto condenam nos outros. Por isso, pro Rorschach só existiam dois tipos, as vítimas e ele. Depois disso, ele passa a escrever o seu diário à mão pra evitar tantos erros na escrita e continua vivendo escondido, atuando pela escuridão e enquanto não usava sua máscara, considerada como o seu verdadeiro rosto, ele andava pelas ruas disfarçado como um mendigo qualquer, segurando uma placa que dizia que o fim tava próximo. Até que em 1985, um comediante morreu e o Rorschach começa a investigar, iniciando assim os eventos de Watchmen. Walter Kovacs é antigênico porque isso não é prioridade pra ele. É extremamente misógino, ele odeia mulheres, principalmente as prostitutas, devido ao seu relacionamento com a mãe e tem também aversão a relações íntimas. Todo esse ódio se estende a outras questões também, mas num nível não tão explícito, só que ele já demonstrou mudanças no comportamento, ficando mais agressivo próximo de homossexuais, por exemplo. Rorschach é introspectivo e tem dificuldade de se expressar com palavras, por isso prefere escrever o que sente num diário. Além, é claro, de ser bastante antissocial. Então tudo isso o caracteriza como um sociopata, alguém que tem aversão à sociedade. A sua máscara e o seu nome são referências ao teste de Rorschach, o teste psicológico do borrão de tinta que induz o paciente a projetar a sua personalidade através da interpretação daquelas manchas. E é isso que o Rorschach faz aqui, onde as manchas se adaptam às suas sensações. para ele só existe o bem e o mal e o mal deve ser punido. Para isso, ele está disposto até mesmo a fazer o que é certo e o que é errado. O Rorschach não vê meios tons nas ações, não existem tons de cinza, por isso ele se identifica com a sua máscara, onde o preto e o branco vão se movimentando, mas nunca se misturando, até mesmo frente a algo que possa impedir um apocalipse. E essa visão mais fechada o leva a cometer atos tão ou até mesmo mais questionáveis que os próprios criminosos que ele diz odiar. O Rorschach é extremamente violento, é do tipo que bate antes de perguntar, não se importa com consequências e se autoconsidera como um anarquista. Segundo o próprio Alan Moore, o personagem seria uma versão do que um vigilante conduzido por vingança como Batman, seria no mundo real. Só que, por mais que seja desprezível de muitas formas, o Rorschach é um ótimo detetive, sempre muito racional, de uma moral inabalável e é incorruptível. É muito engenhoso, tanto que produziu suas próprias armas de luta ao crime, como coquetéis molotov improvisados, spray de pimenta e ganchos de escalada, nunca usando armas de fogo. Assim como os outros personagens da HQ, fora o Dr. Manhattan, ele não tem poderes, mas tem ótimas habilidades de combate corpo a corpo e a sua violência o faz ser bastante mortal. Além de ser bastante resistente a ferimentos, golpes e até mesmo ao frio. E é considerado taticamente brilhante e imprevisível. O Rorschach está muito longe de ser um herói. Em certos momentos pode até ser considerado um anti-herói, mas é um sociopata que caminha pelo limite da razão. Não por isso, ele deixa de ser provavelmente o mais popular e um dos mais queridos personagens da série de quadrinhos. O filme de Watchmen talvez tenha ajudado com isso ao retratá-lo de forma mais heróica em vez da forma mais crua que é mostrado na HQ. Mas independente de qualquer coisa, o Rorschach é sim um ótimo personagem, um reflexo da sua criação, da sociedade e um dos melhores detetives dos quadrinhos. Então é isso, se você ainda não é inscrito se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem do Rorschach. Me segue lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais. e até mais. e até mais.